Ela tem um metro e setenta e cinco Mama na piroca toda vez sorrindo Ela é uma danada, ela é uma sem vergonha Quando tá na cama vira uma piranha Paga de santinha, mas é safadinha Quando ela senta é uma delícia Toda gostosa hoje é pau na chota dela Pau na chota dela, hoje eu vou foder com ela Toda gostosa hoje é pau na chota dela Pau na chota dela, pau na chota dela Ela tem um metro e setenta e cinco Mama na piroca toda vez sorrindo Ela é uma danada, ela é uma sem vergonha Quando tá na cama vira uma piranha Paga de santinha, mas é safadinha Quando ela senta é uma delícia Toda gostosa hoje é pau na chota dela Pau na chota dela, hoje eu vou foder com ela Toda gostosa hoje é pau na chota dela Pau na chota dela, pau na chota dela Ela tem um metro e setenta e cinco Mama na piroca toda vez sorrindo Ela é uma danada, ela é uma sem vergonha Quando tá na cama vira uma piranha Paga de santinha, mas é safadinha Quando ela senta é uma delícia Toda gostosa hoje é pau na chota dela Pau na chota dela, hoje eu vou foder com ela Toda gostosa hoje é pau na chota dela Pau na chota dela, pau na chota dela Pau na chota dela, hoje eu vou foder com ela Pau na chota dela, hoje eu vou foder com ela